Música Boa tarde aí galera Estou aqui na cidade de Uberlândia Conhecendo a Fran Motorista aqui Dessa máquina que eu acabei de conhecer Coisa mais linda que eu fico de fé Que legal E estamos aí se conhecendo A gente era amiga de rede social Face aí E quando eu subi para Goiânia agora Não arrepiai, olha que legal Do virtual para real E daí a gente veio se conhecer aqui Vim conhecer um pouco da história dela Muito feliz de estar conhecendo a Jana Também sou bastante admiradora Do trabalho dela, da vida dela Da história dela Muito feliz por ela estar aqui Estou mostrando a cidade para ela Uberlândia Estou conhecendo, estou bem Fiquei muito feliz também Nossa Quando eu falei que vim para cá ia dar certo Porque eu consegui pegar folga Foi um show de bola Fiquei bem contente mesmo Fomos botar Fazer a nossa parte Justificar Hoje é dia da eleição Ainda estamos aí Feliz de justificar A Ju está na câmera bem aí Minha prima Está escondendo Tímida E daí fomos nós três As três motoras Justificar Conheci um pouquinho de Uberlândia Agora a gente vai comer um açaí daqui a pouco Lógico Nós estamos aqui E vamos continuar o vídeo lá embaixo Cara, vamos continuando aqui Nosso bate-papo com a Fran A gente está indo ali tomar um açaí agora Conhecendo aqui a cidade de Uberlândia Minas Gerais Eu não conhecia Mas tu moro em Monte Alegre Monte Alegre de Minas É a capital do abacaxi Opa, olha aí Aqui em Uberlândia Onde eu só trabalho Lá onde eu moro A cidade é muito pequena E esse rumo que a gente está De transporte A gente tem que vir para cá Para trabalhar Uberlândia Uberábal Mas aqui é mais próximo para mim Sim Enfim Estamos aqui Recebendo a Jana aqui na minha cidade Na minha cidade não Onde eu trabalho E ele mostrar para ela A máquina A máquina que eu trabalho O que que é vida Sonho Para quanto de altura tu tem? Quanto de altura tu tem? 1,60 1,60 1,60 Ela está de salto Estou de salto Parece que eu estou grande Mas é 1,60 Sou mini Mini na vida real Eu sou mini Enfim Estamos aqui A Jana veio aqui conhecer um pouco Da minha história Do meu trabalho E a gente se conhece Pela rede social Desconhecendo agora Na vida real E estou muito toçada Cheguei hoje A semana toda Como quem já viu meus vídeos Sabe que eu trabalho Só à noite A gente rola de noite Os hábitos estão todos Tu tem uma folga na semana Ou não? Tem uma que é nos domingos Sempre? Nem sempre Às vezes As vezes As vezes Duas semanas Já troquei 12 13 viagens seguidas 3 noites seguidas Mas assim É mais agora o Natal Sim Agora final de ano É bem corrido Essas coisas Corridos no de ano Janeiro dá uma caída E a gente Trabalha noite sim Noite não Mas é bem corrido mesmo E... Ali está Um ano Um ano Da empresa Nessa aqui um ano Aí eu trabalhei na Express Rio Vermelho Que ela é de São Paulo Do meu doço E ela trabalhava com voo escolar Antes Ela não foi moriçoqueira Como eu sou Não Já saí da voo escolar Direto para a carreta Foi assim Um baita desafio Um baita desafio E como é que foi o começo? Foi doído Já como se diz Manobra Manobra Apanhei demais Mas graças a Deus Uma coisa que eu aprendi Na minha vida Que a gente nunca pode Deixar É a humildade Porque aí você chega Eu chegava em qualquer lugar Eu pedia ajuda Eu tirava informação As minhas dúvidas Graças a Deus Tem pessoas muito boas Sim Deus sempre coloca antes Na vida da gente Sempre No Brasil e no mundo Que está disposto a ajudar Tem aqueles que estão rindo de você Porque você não colocou Mas tem aqueles Porque a gente está aprendendo Tem algumas coisas A gente erra às vezes É normal É só que as pessoas te olham Assim Porque ser mulher Já tem que ir a ser sabendo Não, gente Não é assim Que usam as coisas Eu tenho Mas tenho amigos Graças a Deus Me ajudaram Me apoiaram Tiraram todas as minhas Coisas Até hoje Tem um tempinho Já aí na estrada Mas a gente está sempre aprendendo E qual é o primeiro caminho Que você trabalhou? Eu trabalhei no cargo Na verdade Primeiro Mas foi pouco tempo No cargo Carreta simples? LS? No ULS Carreta seis eixo Aí depois eu fui pro Ibeco Os Trades 420 2010 Caixa, alavanca Agora que eu trabalho Nesse um ano Que eu trabalho no automático No Scania Porque eu não tinha nem Entrado dentro do Scania E não solta mais, né? E não solto mais Não abandono mais o Scania A não ser que seja o FH O FH é meu favorito, cara Eu sou apaixonada no FH Mas, pra começar Como se a gente já foi doído Eu trabalhei em caminhão verde Via quebrada Naquele esnortão do Mato Grosso Ali quebrada Em oficina Pra quem me conhece Da minha profissão Sabe que a gente já foi doído Que é guerreira E não foi sempre fácil Não foi sempre luxo Mas tamo aí Não desistimos Já pensamos em desistir Já sentei nos lugares Já chorei Chorei demais Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca já chorei Podia ter vontade de abandonar Entrar a casa Mas não Abandonei Que era sonho Sonho Era sonho de menina Ou depois Que tu já ficou mulher As adultas Sonho de menina Eu tinha meus 14, 15 anos Eu já assistia vídeos De mulheres Que eram bem poucas São raros E eu já sentia aquela vontade De você carreter E não tem ninguém na família Não Não vai Não tem nem habilitação Ninguém Ninguém Acho que É só eu mesmo Tem tio Tem ninguém Carreteiro na família Foi Sabe o que aconteceu? É a ovelha dele? Eu A contra tudo Todo mundo querendo uma coisa E só você querendo outra Ah, mas nessa parte do transporte Pra gente Geralmente A gente se transforma Em uma vida negra Eu acho Porque é uma coisa Que é impossível No começo Foi até sem apoio Meu pai Não queria Acho que por não conhecer Eu não tenho a deságio O medo também Porque é uma coisa diferente Uma coisa nova E daí Eu mesmo Contra todos Eu fui Cai no mundo Minha primeira empresa Foi de São Paulo São Paulo No Mato Grosso Fiquei muito tempo Sem vir em casa Mas não podia desistir Porque as portas Se abriram pra mim Eu sou muito agradecida Ao dono da Express Rio Vermelho Juca Que foi quem me deu a primeira oportunidade No meu primeiro registro Acreditou em ti Acreditou em mim E eu falei pra ele Eu nunca trabalhei Você vai me dar emprego mesmo assim Vou Entrega seu O meu amigo Marcelo Que foi quem me apoiou Com 15 dias de habilitação Ele já Abrei Ele tinha um caminhãozinho E não tinha empresa Ele me deu a primeira oportunidade O Marcelo Lá de Santos Debaixado Muito grato a ele E enfim Aí não pararam mais De se abrir as portas Sabe Hoje Graças a Deus Pelo profissional que tu é Pelo profissional que a gente tem Porque a gente tem que Quando se dedica Quando tu né Mostra o teu melhor ali É isso que acontece E eu acho que eu sou até Até assim Paranoia De tentar dar o melhor E se eu errar Tem se uma pessoa que sobra Eu não quero errar Eu acho que é até defeito É Uma pessoa que eu também tenho De querer sempre Mostrar o melhor Quando eu faço qualquer coisa Que seja Eu me frustro Fico chateada Parece que Nossa Parece que ia acontecer Uma coisa muito Grave E na verdade Depois tu vai ver Não é uma coisa tão Não tem nada É verdade Mas são Os ouvintes da profissão Enfim Eu sou muito Muito feliz Na minha área E profissionalmente Familiar Eu tô bem realizada Depois Quando eu mostrei Pra minha família Que não tinha jeito Que era aquele Que eu sonho Hoje Meu pai me admira De mais Minha família Meus irmãos Graças a Deus Tem bastante apoio dele Meu pai Meu filho sempre Perguntando Como é que Tá no escravo E Meu filho Meu filho Meus filhos Na verdade O filho dela Floga ela Gente Um dia eu vi Ela postar no face Eu achei o máximo Aquilo Porque eu faço isso Porque eu faço isso Que meu pai fazia Claro Ainda faço Mas eu já fiz E eu achei o máximo Então eu não sei O que ele sentiu A emoção O orgulho Da mãe dele Eu tava vindo de Goiânia Passando na minha cidade Ele foi lá na beira Da rodovia Ver eu passar E aquilo assim O coração de mãe Já fica daquele jeito Querendo sair do peito Meu filho é bem orgulhoso mesmo Já viajou comigo Essa aqui não pode Viajar Porque é muito corrida É muito bate-volta E é de noite também E é de noite É como se diz É bem arriscado Sim Mas eles Estão sempre aí Me apoiando Sabe Que legal Que legal mesmo E esse é muito claro Tem bastante colega Mulher na estrada Sim Tem bastante Olha Não só mulher Mas homem Estão sempre dispostos A ajudar Sim E estamos aí Firme e forte Na rua Estão deixando Porque tem que cair Não Estamos conquistando Nossos todos Estamos conquistando Aos pouquinhos Estamos conquistando Graças a Deus Estamos aí Ainda tem muito preconceito Porque a gente sabe A gente passa Mesmo os olhares E preconceito Mas Estamos botando Sorriso no rosto Beijo Ervindo a cabeça Já paramos Na beira da rodovia Para chorar Para orar Mas estamos firmes Depois botamos Sorriso no rosto Passamos um batomzinho Um lápis no olho E a superação É a melhor parte Depois que acontece Alguma coisa Que a gente fica Tem medo Antes de Vai para algum lugar Ou acontece Alguma coisa Que tu fica Meio receosa Fica com medo Depois que tu supera Uma manobra Ou qualquer coisa A cidade Às vezes que é Então não acontece Isso que já Já aconteceu comigo É sempre A gente faz sempre Isso mesmo E a melhor parte É a melhor parte De tu superar A saída Quando tu sai dali Aliviada Agradecendo a Deus Meu Deus Missão cumprida Já sabe Teve várias histórias Assim De eu sair Quando eu comecei Do comecinho mesmo Não tinha nem experiência De dirigir não Já carregada ali Com 30 31 mil Vila ali Nossa De óleo Mercadoria na carreta Sem saber Para onde você vai Você não está ali Sem noção Você tem que ficar ali Atenta à carreta E o GPS Já entrei Errado Já me mandaram Rodovia errada Eu fiquei encravada Estrada de terra Naquele lado Nossa Encravada ali Sem saber o que fazer Não sabe Se ia atrás de trator Se deixava o caminhão Se chorava Sentei na terra Já acabei com a mão Para tentar sair dali E já foi muito doído Muito doído Nossa Mas aí sempre aparece Um anjo Que aí vem Aparecer um boiadeiro Do nada Marrou meu caminhão Puxou para trás Eu saí ali Daquela terra E Nossa Cheguei no posto Falei Meu Deus O que eu estou fazendo Da minha vida E eu O que eu estou fazendo aqui O que eu estou fazendo aqui Aí eu Cara Eu olho Eu falo Olha o que eu estou fazendo Eu estou dirigindo Um trem desse tamanho Eu estou com 31 mil toneladas Ali Estou dando conta Do meu trampo Sabe Eu sou vitoriosa Foi É como se eu não tivesse ido Nunca Para mim pelo menos É assim Sabe É o que foi É um desafio Você não conhecer É a novidade Você está indo sozinha Com caminhãozão Isso Com caminhãozão E você não tem assim Você sabe se você fica atenta Você sabe se você fica atenta Ou se você olha o GPS Então você se perde ali total Meu Deus Você é bem acima É bem Mas graças a Deus Graças a Deus Eu super amo Fico muito feliz Quando eu vejo outras mulheres Na estrada Uma coisa que eu Eu faço meus vídeos Eu não sou youtuber Não faço assim Para 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 nada Mas eu gosto De fazer meus vídeos Porque Inspira outras Inspira outras O que eu mais tenho No meu mês Sergipe Eu tenho Tem homens Que falam Nossa Eu te viro em você Mas são mulheres Que falam Nossa Fran Meu sonho Como é que eu faço Me perguntam Quero ser igual a você Como foi Para você começar Nossa Fran Eu tenho habilitação Eu não consigo emprego E aí A gente fala Fala A verdade Não é fácil Não é fácil Não é não É Não insistir Ter força de vontade Mesmo Querer muito A gente fala Botar intensidade No teu querer Correr atrás Pegar caminhão Caminhão velho Caminhão de terceiro Caminhão mais velho Que você vai ver Caminhão que aparecer Caminhão que aparecer É aqui É no sul É no norte E fazer o melhor Porque é o nome Que está ali É isso aí Porque nem tudo Hoje é ouro Igual está andando Caminhão zero Dois mil e nada O mês é tudo Tudo de que contou Eu não posso reclamar Cara Porque eu comecei agora E comecei num AT Com 3030 Caminhão que trabalha 2018 2019 É um caminhão novo Automático Eu nunca pensava Claro que eu queria Trabalhar num caminhão Assim para começar Mas eu não pensava Porque ia ter essa oportunidade Imaginava Então eu sou muito agradecida Tá louco Meu Deus Então Mas é isso aí Um pouquinho da nossa história É isso aí É isso aí Estamos aqui As três E a Jana veio aqui Visitar o Berlândia Achamos que é a época Que não ia dar Para a gente se ver Que foi correria Muito correria Desde ontem ela está aí Mas estava bem corrida Para mim Tanto no pessoal Depois do trabalho Cheguei hoje de manhã Entrei em coma Eu precisava dormir um pouquinho Mas deu tudo certo Deu bem certinho Então estamos aqui Já fomos justificar Nosso voto Agora estamos aqui Dando uma volta no Berlândia Fomos lá conhecer Minha máquina de trabalho Linda Agora eu vou mostrar Um pouquinho do Berlândia Para elas Vamos comer um açaí Vamos tomar um açaí Tomar A gente come Isso aí eu tomo Olha eu como Porque eu como o time Eu sempre falo tomar Mas eu acho que o pessoal Fala tomar sorvete Tomar sorvete Mas eu como né gente Porque né Enfim Então sempre vai Com açaí Não sabe se vai com Mas não vai tomar Mas vamos Vamos dar uma voltinha Vou mostrar um pouco do Berlândia É curto Porque já são Sim O tempo também A gente ia na Cachoeira Mas não vai dar Não hoje não Da próxima vez Quem sabe Na próxima tem a oportunidade Se Deus quiser Vamos ali no Parque do Sabiá Vou mostrar o Parque do Sabiá Para ela Que já foi muito bonito Hoje está desvalorizado Mas ainda é bonito E estamos aqui Satisfração imensa E conhecer vocês Bom gente Prazer imenso Conte a tua história Uma baita história A próxima vez Vocês vai na minha casa No Monte Alegre No interior Eu quero Na roça Eu quero Eu quero sim E para a roça é lá No Monte Alegre Então tá gente Está aqui a dona Fran Silva A dona Ju está lá também E nós vamos se despedindo aí E até um próximo vídeo Logo né Se inscrevam no canal Deja Se inscreve aí Comenta Ativa o sininho Olha a blogueira viu Eu acho que ela tem todo jeito Para o canal gente Mas tudo bem Até o sinal abriu Eu tô aqui para Beijo Fiquem com Deus Tudo que bom Feeling all alone Sad and hopeless in my home Eu tô aqui para o sinal abriu Eu tô aqui para o sinal abriu